O número de vítimas dos incêndios no Havaí, os mais letais em mais de um século nos Estados Unidos, chegou a 96 pessoas e pode aumentar, em meio às duras críticas, a gestão da crise por parte do governo. O número de pessoas que morreram nos incêndios no Havaí não para de aumentar. Segundo as autoridades, já são 96 vítimas. Apenas uma pequena parte da área queimada pode ser vasculhada em busca de vítimas. Nenhum de nós sabe ainda a magnitude do desastre, reconheceu o chefe da polícia do Maui, John Pelletier. O calor das chamas era tão forte que os corpos recuperados são difíceis de identificar, afirmou Pelletier, acrescentando que apenas dois deles puderam ser identificados por enquanto. Os familiares dos desaparecidos foram chamados para fazerem testes de DNA para tentar identificar os restos mortais encontrados. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências, o incêndio afetou ou destruiu mais de 2.200 estruturas no povoado costeiro de La Reina, no oeste do Maui. A agência estima as perdas de 5,5 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 27 bilhões de reais. La Reina, uma localidade de mais de 12 mil habitantes, que já foi a capital do reino do Havaí, ficou em ruínas e suas lojas, hotéis, casas e restaurantes reduzidos a cinzas. A procuradora-geral do Havaí, Annie Lopes, anunciou a abertura de uma investigação sobre como a crise foi gerenciada, com uma revisão exaustiva da tomada de decisões críticas e das políticas em vigor na região. A Ucrânia derrubou mísseis e drones russos direcionados contra Odessa, no mais recente de uma série de ataques na região sul do país, na costa do Mar Negro. O exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira que o país derrubou mísseis e drones russos direcionados contra Odessa. O ataque é o mais recente de uma série de investidas das forças de Moscou, contra a região, localizada na costa do Mar Negro. De acordo com Kiev, os russos atacaram três vezes durante a noite, com duas ondas de drones e oito mísseis marítimos do tipo Cálibre. O Comando Operacional Sul disse no Telegram que a Força Aérea de Defesa impediu todos os ataques, mas os escombros danificaram uma residência estudantil e um supermercado. Três trabalhadores ficaram feridos. Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques no Mar Negro desde que Moscou abandonou, no mês passado, um acordo que permitia a Kiev exportar grãos por corredores seguros. A partir daí, Moscou bombardeia com frequência os portos da região de Odessa, no sul da Ucrânia, que foram cruciais para as exportações dos cereais. O Kremlin afirmou que consideraria os cargueiros com destino à Ucrânia através do Mar Negro como alvos militares potenciais. Ainda nesta segunda-feira, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Gana Maliar, anunciou que recuperou três quilômetros quadrados de território perto de Bakhmut, leste do país. Kiev concentra atualmente na região sul contra a ofensiva iniciada em julho. A Ucrânia tenta com a iniciativa recuperar territórios do sul e do leste perdidos desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Mas, até o momento, o progresso é modesto. O economista libertário de direita, Javier Milley, surpreendeu ao obter a maior votação nas primárias argentinas e vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Boulrich, e o ministro da Economia, Sérgio Massa. Surpresa nas eleições primárias argentinas que escolhem os candidatos para as eleições presidenciais de outubro. A consulta deu a maior porcentagem nos votos ao economista libertário de extrema direita, Javier Milley, de 52 anos. Ele vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Boulrich, e com o ministro da Economia, Sérgio Massa. Quando a contagem mostrava 92% das urnas apuradas, o discurso de Milley, contra o que chama de casta política, capitalizou o descontentamento e aparecia 30,31% dos votos em sua primeira eleição nacional com seu partido, Libertar Avança. Para que esta seja uma festa completa, quero agradecer a quem organizou esta festa, a esse terço dos argentinos que decidiram que lá Libertar Avança é a expressão que mudará a Argentina. Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% anual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido praticamente em três terços. Com 27,07% dos votos, a aliança governista Unión por la Pátria vai ser representada na disputa por Massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos ou fundo monetário internacional. Borris, de 67 anos, presidente do Partido Republicano, que mantém um discurso de linha dura, deve aglutinar o apoio de seu adversário interno derrotado, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. Sua coalizão, juntos por El Câmbio, aparecia com 28,25% dos votos. As eleições para escolher o substituto do presidente Alberto Fernandes serão celebradas em 22 de outubro. Um eventual segundo turno está previsto para 19 de novembro. Eles estavam sumidos do noticiário, mas agora retornam. O filhote de panda gigante de Singapura, Lili, comemorou seu segundo aniversário nesta segunda-feira, devorando um bolo de bambu e guloseimas preparadas pelos tratores do zoológico. Acompanhe. O zoológico de Singapura esteve em festa nesta segunda-feira. É que o panda Lili celebrou o segundo aniversário e foi cercado de mimos. O pandinha ganhou presentes e muitas guloseimas. Claro, não faltou picolé para ajudar no calor do verão boreal e nem bambu. Os visitantes festejaram a data juntos. Eu acho o máximo. Nós apreciamos como ele vive, como aproveita sua vida, sua infância em Singapura. Adoramos como é sua ligação e relacionamento com papai e mamãe, Kai Kai e Gia Gia. Eles são realmente fofos e estou realmente agradecido pela China emprestá-los para que possamos vê-los sempre que quisermos. Lili veio ao mundo em 14 de agosto de 2021, após inseminação artificial e é o primeiro panda gigante a nascer em Singapura. Os pais deles, Kai Kai e Gia Gia, são emprestados pelos chineses e chegaram à cidade-estado em 2012. Sobre os termos do acordo, Lili deve retornar à China depois de completar dois anos, mas os detalhes ainda não foram anunciados. E depois do intervalo, no futebol brasileiro, Corinthians vira em cima do Curitiba e aumenta em vencibilidade para 11 jogos. E no Rio, Vasco surpreende e fecha a contratação milionária de meia atacante francês. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil.